Então mano, eu não quero enrolar muito nesse vídeo porque sinceramente mano, o fim que tudo isso aí levou, o fim que toda essa treta levou é sinceramente decepcionante pra mim, é algo que eu nunca vi alguém fazer na história da internet antes, eu nunca vi alguém tá conseguindo ganhar uma treta, saindo por cima, pegar tudo isso, amassar e jogar na lata do lixo mano, então foi basicamente o que o GAL fez mano. Mas pra explicar bem brevemente sobre todo esse assunto, bom, aparentemente agora o GAL e Anny Haluka são amiguinhos, e que legal, eles pegam um na mão do outro e andam em direção ao pôr do sol, e eu não tô nem zoando cara, eu gostaria de tá zoando, mas foi o que realmente aconteceu. E assim, eu acho que esse é um dos piores pot twists que alguém poderia tá imaginando, porque meio que parece que tudo foi em vão, sabe, parece que nada realmente surtiu efeito algum, parece que foi até meu web namoro que durou um ano mano, você bota esforço, você tenta, você vai atrás, mas no fim do dia acaba em nada. Foi basicamente o que aconteceu com essa treta. Bom, o que aconteceu é que ontem o Yane soltou uma cal que ele fez com o GAL, e assim cara, essa cal tem 2 horas e 40 minutos, é mais que um filme, puta merda, é quase um Titanic mano. Eu antes de dormir ontem botei essa cal pra ouvir um pouco, e assim, é de uma exposição surreal essa cal véi. O Jean certamente não tá nas suas melhores condições, não tá muito bem das ideias, então ele expõe um monte de coisa à vida pessoal dele, o Yane também faz a mesma coisa, e o Jean tem várias partes da cal que fica chorando, todo esse tipo de coisa, revelando problemas pessoais, falou que vai tirar os processos também, tudo bem né. Eu só acho que é muito, tem coisa muito pessoal nesse vídeo, que não deveria tudo ser exposto na internet, porque essa treta é assim mano, começa com exposição, termina com exposição e só tem exposição mano. É muito, muita coisa da vida pessoal dos caras aí, então sei lá, eu achei meio desnecessário. E assim cara, pra mim já é algo surreal, tipo o Jean L aceitar participar de uma cal com o Yane, depois de tudo que o Yane fez pra ele mano, chamar de covarde, mentiroso, dá a entender que o cara era um assediador, tá ligado, um fodido, tipo porra, o cara pegou o Jean L, tratou como lixo, esfregou no chão assim, e falou, você é um merda. E daí vai lá, o cara ainda aceita fazer cal, pelo que eu vi contrariando todos os amigos dele que falaram, Jean, não faz cal, isso aí é uma merda. Então pra mim, só esse ponto já era uma situação bem surreal, de se acreditar que tava acontecendo, mas assim cara, o que aconteceu a seguir é algo que, eu não sei se eu vi algo parecido acontecer na internet, e sinceramente, eu não sei se eu vi alguém se afundar tão rápido igual o Jean fez fazendo isso cara, porque sinceramente eu tô, ainda tô meio pasmo com toda a situação, eu... Basicamente o que aconteceu é que o Jean L visitou o Haluka e o Yane mano, e como eu falei, agora eles não só são amiguinhos de Discord, mas são amiguinhos de toda a vida mano, tão lá postando fotinha no Twitter com o Luvinha de Boxe, o Haluka tá gravando Story com o G.A.L. Os três tão fazendo brincadeirinhas fofas, olha só que top, né? Primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o Poderoso, o Onipotente. Deus, Deus... E assim, como eu falei antes, só o GL ter entrado em cálculo com o Yane, depois de tudo que ele fez, pra mim era uma situação surreal, agora ele visitar o Yane e o Haluka, os caras que assim, porra, quase destruíram a vida dele, tá ligado? Há dois dias atrás a porra do GL tava no hospital, porque tinha se dopado de remédio por conta de toda essa situação, o Yane tava zoando a situação, então eu não sei o que que passa pela cabeça do GL, eu não sei se ele tá bem das ideias, mas alguém fazer isso, sinceramente, não tá bem, cara. E bom, aparentemente, é isso o fim dessa treta, tudo foi inútil, tá ligado? Tudo que aconteceu nessa treta foi inútil, todas as pessoas expostas, Taíse, Tere, a Taíse reiteada, o Tere vai ser o chifrudo pelo resto da vida, tá ligado? Perante a internet, todas as acusações de assédio, todo o caso de depressão, abuso psicológico, gente se cortando, cara, tipo, tudo isso aí vai pro ralo, tudo isso aí não interessa mais, entendeu? Porque eles são amiguinhos, e é isso que importa, né? No fim do dia, é amizade, amizade sempre vence. Cara, e o Yanni fazer isso, depois de tudo que ele falou do GL, depois de ser aquele cara que, tipo, não, não, eu sou o cara que vai defender os interesses dos meus assessorados a todo custo, esse cara não vai se safar, agora, tá aí, mano, fazendo brincadeirinha com o cara. E assim, cara, eu quis falar logo dessa treta aí, porque, sinceramente, olhar videozinho desses três juntos, olhar videozinho de Haluk e GL junto, e ver aí que os últimos, sei lá, dois meses dessa treta foi meio que em vão, sinceramente, me deixa doente do estômago, cara, me dá alguma coisa no estômago, tá ligado? Eu não aguento falar disso por muito tempo. Enfim, então, agora são amiguinhos, tudo que essa treta construiu, tudo que ela expôs o pessoal, tudo que rolou de abuso psicológico, foda-se, agora foda-se, tá ligado? Pau no nosso cu, mano, no fim do dia, a gente era os verdadeiros otários de estar acompanhando tudo isso aqui. E pra encerrar, a internet tá caindo, matando em cima do GL, tá perdendo inscrito aí, e sei lá, mano, sei lá, porra, é... Que situação bosta, cara, que situação bosta. Enfim, é isso, não quero muito falar mais disso aqui, foda-se. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau.